Fora das regiões que Lampião andou, você tem um certo heroísmo que compara Jesus Cristo, Antônio Conselheiro e Lampião. Lampião, olhando grosso modo, foi o maior estuprador, o maior ladrão, o maior extorsionista, o maior miliciano de coronéis. Lampião foi o pior tipo de bandido que existe. O voto não mata à primeira vista, mas quanto a gente não perde em segurança pública, quanto a gente não perde... Em saúde. Em saúde, exatamente. Então a propaganda sempre foi a alma do negócio e Lampião lia tudo o que se escrevia a respeito dele. O conservador é a manutenção da tradição. O conservador é aquele cuja preocupação política social é a preservação da tradição. E eu sozinho fiz mais pelo movimento LGBT do que 20 anos desse movimento louco de ideologia de gênero. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Sejam bem-vindos a mais uma live, uma live poderosa hoje, viu? Porque eu vou conversar com uma pessoa que lançou um livro e parou São Paulo. Mas parou num grau. Filas quilométricas, um sucesso absoluto, livro mais vendido na Amazon. Que é esse aqui que eu tenho e tenho com dedicatória. Tiago Pavinato é meu convidado essa noite. Nós vamos conversar sobre da Silva, a grande fake news da esquerda. Que é, na verdade, um livro sobre Virgulino da Silva. Ferreira da Silva, não é da Silva Ferreira da Silva. Ferreira da Silva, Virgulino Ferreira da Silva. O Lampião. O Lampião, herói, vingador, terrorista, mercenário. Quem foi Lampião? Olha ele aí. Maravilhoso. Todo mundo todo mundo. Ah, que bom que você já recebeu. Já recebi, adorei minha dedicatória. Já comecei a ler e você realmente tem humor especial. Muito obrigado. Muito especial. Eu vou fazer uma boa entrevista, porque eu estou num mau humor do cão. Por quê? Por quê? Meu Deus. A vicissitude está. Não está fácil ser brasileiro. Ah, não está mesmo? Não. Fácil não é? Não está. Também não é para amador, né? Não, não é. Imagina. Amador só daqueles do tipo do amor venceu. Sabe o que eu estava vendo? O Pedro, Josias, e você estava se enxugado com o Nelson, foi ficando tensa. Falei, gente, será que ele está doente? Será que ele piorou? Teve uma gripe, uma febre? O que é que esse rapaz tem? Pois é, eu descobri que a bombinha do bronco dilatador, eu descobri que aquilo faz suar. Meu Deus, é? Aquilo é perigoso, é aquilo não é inocente, não. Pois é. Pois é, aí eu descobri que eu estava suando por conta daqui. Não fica usando, não. Fica usando aqueles pozinhos que chamaram de fluirmocio, aquelas coisas. Em vez de usar essa bombinha, pelo amor de Deus. Eu tenho medo dessa bombinha. Aquela que a mãe, né? Porque as vezes eu não consigo. Lá a mamãe e mim, eu não usei a bombinha de bronco dilatador. Então, por isso que ficou tendo a reação. Bom, vamos ao que interessa. Você parou em São Paulo, por uma fila gigantesca, um negócio assim. Olha que eu tinha achado que Guilherme Fioza tinha bombado ali. Mas você bombou três vezes mais. Ainda está na lista dos mais vendidos da Amazon, né? É. Já há dez dias. Olha só que responsabilidade. A gente tinha na lista da Veja também, saiu no final de semana. Até na Veja, meu bem. Número três da Veja. Bom, vamos lá. Da Silva, grande fake news da esquerda, perfil de um criminoso conhecido e famoso pela alcunha de Lampião. Mas a gente aprende que Lampião foi um herói. Exato, exatamente. Quando aprende, né? Quando aprende. Quando aprende. Porque é verdade. O Lampião não está no currículo do ensino fundamental nem médio. Às vezes a gente se depara no ensino fundamental, quando a gente está num colégio onde se tem mais tempo de abordar literaturas. Mas a questão é que no imaginário popular, principalmente no imaginário do Nordeste, fora das regiões que Lampião andou, você tem um certo heroísmo que compara Jesus Cristo, Antônio Conselheiro e Lampião. E dentro desses mitos da esquerda brasileira, o Prestes foi quem transformou Lampião num herói. E sendo que eles não tinham nada a ver, mas a fábrica de heróis na União Soviética era muito importante. O Prestes fazia presença, era presença fixa em todas as internacionais comunistas da época dele. Então, precisava-se de heróis e ele escolheu Lampião e depois calhou de tanto Lampião quanto Prestes estarem na lista de inimigos do governo Vargas. E aí foi um prato cheio para a construção do mito. Mas Lampião não foi um justiceiro? Não. Não foi um herói? Não foi um justiceiro? Foi um comunista? Ele foi um psicopata da pior espécie. Não, comunista. Longe de comunista. Lampião era o maior capitalista de... Lampião gostava de dinheiro para ele. Lampião gostava de dinheiro para ele. Aí você vai me perguntar que diferença tem dos comunistas de hoje. Eu vou falar que é verdade, é muito parecido. Dos líderes, pelo menos. É muito parecido. Não, ele era só um bandido. Criou-se muita história em torno dele. O Cordel de época, quando ele era vivo. Os poetas de Cordel tinham medo dele, porque ele lia tudo o que escrevia a respeito dele. Absolutamente tudo. Ele chegou a parar. Teve um promotor de justiça na época que escreveu um livro relatando todos os crimes dele. Ele chegou a parar o caminhão que estava transportando os livros e o escritor estava bem. Levou para o meio do mato, amarrou e fez com que ele lesse o livro inteiro para ele. E perguntou se ele preferia comer a página ou levar chumbo. São umas coisas horrorosas. Lampião, olhando grosso modo, ele foi o maior estuprador, o maior ladrão, o maior extorsionista. O maior miliciano de coronéis. Porque tem gente do MST que ainda louvou Lampião. Mas Lampião ali era contratado por coronel para mandar o povo fora das demarcações geográficas das terras deles. Lampião foi o pior tipo de bandido que existe. Tanto é que, para marxistas sérios, como o Robesbaum, o Robesbaum tem uma tese famosa que chama o banditismo social. Ele é muito fã dos justiceiros sociais. O que é um bandido social? É o Robin Hood. É o que rouba do rico para dar pobre. Mas o Robesbaum tem uma parte que deixa muito claro. Que Lampião é tudo menos um bandido social. Porque ele extorquia os coronéis. Mas ele só estuprava a mulher do pobre, a filha do pobre. Ele só matava o pobre. Ele só humilhava o pobre. Ele só roubava o pobre. Ele não roubava os coronéis? Não, ele só estuprava. Ele fazia igual o José Rainha. O José Rainha foi preso preventivamente aqui em São Paulo porque ele ligava para os fazendeiros. Fala, você quer ter sua terra invadida? Não, né? Então, você precisa contribuir com a Frente Nacional de Lutas. E o Lampião era isso. Ele cobrava... Ele extorquia. Ele faz com... O cangaço, ele nasce para ser uma milícia de coronel. Só que o Lampião, ele dá um passo adiante. Porque os cangaceiros, eles serviam a um coronel. O coronel tinha seu exército de cangaceiros. Era... Pensando em nazismo, a S.A. dos coronéis do começo do século XX eram os cangaceiros. E o Lampião, ele ficou tão grande e tão mau caráter que um coronel o contratava como milícia privada. E quando o outro coronel oferecia, ele começava a barganhar. Ele falava, olha, um outro coronel está me dando tanto. Se você não me der tanto, você vai... Eu fecho com ele. Exatamente. Ele era o pior tipo... Até assim, ele é uma desgraça para o próprio cangaço. Se a gente consegue enxergar com um olhar apaixonado da pessoa progressista, de que, ah, coitados, eram pessoas que sofreram da polícia, a falta de Estado, e por isso se submetiam a coronéis, o Lampião, ele é tão desgraçado nesse ponto que ele consegue roubar até um pouco de justificativa, um pouco da justificativa inexistente do movimento do cangace. Oi, pessoal. Estou aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Você, do meu cesteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Com enzima Q10, faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2, com vitamina D3. Uma combinação poderosíssima. E a querida púrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom Leda 5, o que te dá desconto. Tu não pode perder essa. De jeito nenhum. Que loucura. E também me dá uma sensação, sei lá, estranha. Não sou nenhuma analista política. Mas não te parece um pouco essa coisa, dinheiro por emendas, por votação? Não tem uma semelhança, uma coisa assim estranha? É muito atual. É muito atual. Tanto que essa capa do livro não tem nada de político. É um sujeito fazendo datiloscopia. Quando o criminoso vai para a delegacia, ele vai pôr as digitais no papel. Então, não tem nada político. Você vai fazer a digital do seu dedo indicador se você faz assim. Mas, olhando desse jeito, com essa pergunta que você me fez, eu começo a ver alguma semelhança política. Porque, de fato, é uma técnica de cangaço. Se a emenda não for liberada, eu não voto. Se a emenda não for liberada, eu voto de uma outra maneira. Eu diria até que é um cangaço sem sangue, mas não seria justo. Porque quanta gente não morre no Brasil por conta dessa política cangasteira porca que é feita em Brasília? O voto não mata. É a primeira vista. Mas quanto que a gente não perde em segurança pública? Quanto que a gente não perde em saúde? Em saúde. Em saúde, exatamente. Em educação. A gente acabou de ver um grande... Como é que chama isso? FDP. Um corte nos orçamentos. Ah, o bloqueio. O bloqueio. O bloqueio. Na educação foi de 335. Agora, ao mesmo tempo que o governo bloqueia 333 milhões da educação, 452 milhões da saúde, 95 milhões do meio ambiente, só para citar três pastas mais midiáticas, a gente vê a licitação aberta para o governo gastar 200 milhões em propaganda. E é meio lampionístico também, porque os coronéis, para agradarem o Lampião, pagavam cordelistas para fazerem histórias de cordel, enaltecendo o Lampião como herói. Então, a propaganda sempre foi a alma do negócio. E o Lampião, ele lia tudo o que se escrevia a respeito dele. Então, a propaganda... Isso, eu fiquei muito impressionada com essa informação. Você diz isso no livro, que ele lia tudo. Eu fiquei muito impressionada com isso. Eu não podia imaginar isso. Eu achava que era uma pessoa tosca, que vivia no meio do mato. Mas ele vivia coberto de ouro. Ele usava óculos, né? E a lente do óculos dele era aquela lente alemã, a Zeiss. Que é cara até hoje. É mesmo? Ele usava lentes Zeiss. Ele usava o biraca, né? Que é o lenço de pescoço. Era de seda francesa ou tafetá inglesa. Ele só usava o perfume da maison francesa Roger Galet, Frius de Lamour, que é uma fragrância do começo do século XX. Ele só usava o perfume. Era o perfume feminino, aliás. E ele era o rei da máquina cinja, costurava como ninguém. O chapéu dele era um museu de numismática com moedas exclusivas, cunhadas em ouro, 28 látis. Todas as armas dele tinham acabamento em ouro. Só tomava, lampião, whisky, white horse, brand macieira. Ele era muito invocado. Ele era um homem sofisticado, então. É, veja, uma pessoa... Para aquela época... Vamos dizer assim. Uma pessoa que nasce no sertão do Pernambuco, lá no sertão pernambucano, e que, numa certa altura da vida, só bebe bebidas importadas e caras, usa coisas caras, casa-se com uma mulher que também nunca teve nada na vida e do nada começa a usar roupas caras. É atual o Lice nesse livro, né? É muito atual a história do lampião. Foi por isso que você escreveu esse livro? Não foi. Por essas semelhanças? O pior é que não foi. Ou por essa coincidência? Tem uma nota de rodapé que eu coloquei. Aliás, eu coloquei essa nota de rodapé na última revisão que eu fiz, porque isso não ia entrar no livro. Eu falei, eu ponho, não ponho, ponho, não ponho. Eu falei, eu vou fazer um grassejo. Na página 47, a nota de rodapé 16, eu coloco assim. Fosse eu um numerólogo, arriscaria dizer que, subtraído o valor numérico da distância que separa cidades natais de Lula, Garanhuns e Lampião, Serra Talhada, 250 quilômetros, e na numerologia a gente soma os números, né? 2 mais 5 mais 0, dá 7. Então, se eu fosse um numerólogo, se eu tiro a grandeza numerológica, o 7 da distância entre Garanhuns, Lula e Serra Talhada do Lampião e subtraio do ano do nascimento do Lula, que é 1945, eu tenho coincidentemente o ano da morte do Lampião, que é 1938. Mas como eu não sou um numerólogo, é apenas uma coincidência. Sim. O Lampião foi contemporâneo de Padre Cícero? Foi. Foi. E ele era fiel a Padre Cícero? Muito, muito. Padre Cícero era Deus no sertão. Padre Cícero que não era padre. Mas morreu achando que era. Morreu achando que era. Morreu achando que era. Ele foi padre, mas foi excomungado e nunca soube que foi excomungado. O Agreste, o Agreste, ele era defendido pelos cangaceiros. Porque todo cangaceiro tinha medo, acho que tinha mais medo do Padre Cícero do que do próprio Jesus Cristo, ou do demônio. Ele tinha um poder, ele exercia um facinho sobre o povo, tanto do sertão quanto do Agreste. E Lampião, como todos os outros, ele sempre dizia, é Virgem Maria no céu e Padre Cícero na terra. Tanto que nas idas e vindas da recém-proclamada República, quando um cupincha do Padre Cícero que governava o estado do Ceará caiu, o novo interventor do Estado, ele queria derrubar todas as lideranças populares do Ceará. E Padre Cícero, claro, era a liderança mais popular do Ceará. E os cangaceiros e os sertanejos fizeram um cerco com o Juazeiro do Norte. E as forças oficiais não conseguiram chegar ao Juazeiro por conta disso. Então, o Padre Cícero tinha uma influência muito grande, as pessoas acham que ele é santo. Aliás, tem a história do milagre dele, que quando ele foi celebrar a missa, no final do século XIX, uma hóstia verteu em sangue na boca de uma fiel e ele foi dado como santo. Então, ele era a representação de Deus. Ele vivia encastelado em Juazeiro como se tivesse o Vaticano do Agreste ali. Então, ele era um homem santo. Ninguém queria mexer com o homem santo, porque todo mundo era muito supersticioso. Até um cangaceiro, psicopata, sanguinário, ele tinha a sua barreira na superstição. E o Padre Cícero, ele era o ápice de todas as superstições. Quem é que iria ser amaldiçoado pelo Padre Cícero? Mas o Padre Cícero, ele também tinha medo de Lampião. Mas Lampião não sabia disso. Porque Lampião era a pior espécie de bandido que podia existir no Brasil. Lampião, as histórias, os registros de jornais de época, dos estupros coletivos, ele gostava de assistir um ritual que um dos cangaceiros, que se chamava João Batista, ele fazia com a mulher. Porque quando ele estuprava a mulher e ele achava que era dele, ou quando ele achava que a mulher era imoral, quando ele gostava da mulher, ele ferrava a cara dela com o JB, com ferro de marca apagado, e ficava, e a pele queimava, e ficava a marca para o resto da vida. E quando ele achava a mulher imoral, ele marcava a JB na genitália da mulher. Então, esses crimes, e ele era muito cruel, dos seus castigos, ele se divertia matando, ele se divertia torturando. Então, é claro que qualquer ser humano com que saiba juntar a lei e crer, vai ter medo disso. E Padre Cícero, é claro que tinha medo. Da mesma forma que ele exercia esse domínio, ele sabia que Lampião tinha muito mais armas que as forças oficiais, porque Lampião também foi o maior traficante de armas da sua época. E ele não queria desagradar Lampião. Tanto que, quando Lampião recebeu a patente de capitão, o que estava acontecendo no Brasil era a coluna Prestes, a marcha comunista pelo Brasil inteiro. Andaram três estados invictos, eram temidos. E quando a coluna Prestes estava chegando no Ceará, um deputado, que era um pau-mandado do Padre Cícero, no Rio de Janeiro, que era Florou Bartolomeu, teve uma ideia genial. Quem é que pode capitanear as guardas patrióticas que foram instaladas para combater a coluna Prestes? Quem é que o povo sertanejo pobre, que morre de medo do comunista, vai respeitar para chefiar? Lampião. E ele teve a genial ideia de convidar Lampião para ser capitão da guarda patriótica contra a coluna Prestes. Só que, na época, as cartas demoravam a chegar e Prestes foi para outro caminho, ele não ia passar por Juazeiro. E, quando Lampião chegou em Juazeiro, e eles sabiam que Prestes não ia mais passar por lá, e o governo federal não via com bons olhos nenhuma patente para Lampião, eles fizeram uma encenação, pegaram um oficial do Ministério da Agricultura, um fiscal do Ministério da Agricultura, fizeram que ele se passasse por um preposto do presidente, se não me engano, era o Arthur Bernardes, e assinaram uma falsa patente de capitão para Lampião. Então, Lampião ganhou uma falsa patente de capitão assinada por uma falsa autoridade a pedido de um padre falso. Meu Deus! Mas ele recebeu dinheiro por essa visita. Lampião recebeu muita arma, recebeu dinheiro, recebeu uniforme, e, quando ele encontrou com a coluna Prestes na volta dele do Ceará para Paraíba, que era onde ele estava, ele não fez nada. Como ele viu que a coluna Prestes estava muito armada, ele preferiu dar a volta, porque ele não ia gastar bala com a coluna Prestes se ele podia gastar para extorquir coronel e para roubar o povo pobre. Olha que cara bacana. É, muito. E aí, então, ele recua. Foi, foi. Tem até um oficial da coluna Prestes que escreveu um livro desse encontro. Lampião era muito covarde. Ele só humilhava, matava, estuprava o pobre, aquele que não tinha armamento. Se tivesse uma junta de gente armada, ele calculava o risco, não vale a pena. Porque a munição de guerra dele não era para fazer justiça, a munição de guerra dele era para roubar, era para enriquecer. Só. E ele fazia o quê? Ele comprava joias? Ele andava cheio de ouro, que nem os traficantes de ouro? Ele andava com anéis de ouro em todas as mãos dos dedos, mais de um até. Todos, os dez dedos cheios de anéis de ouro, o chapéu cheio de ouro, as facas com cabo de ouro, as armas dele, todas com acabamento em ouro. Carregava ouro nos sacos, que eles eram itinerantes. Parte do tesouro ficava nas fazendas pequenas dos coiteiros, que eram aqueles que armazenavam as riquezas dos cangaceiros e faziam a giotagem com o dinheiro dos cangaceiros. E era a giota. E ele carregava no corpo, ou em sacos, ou vestindo, ou ficava em coiteiro, que ficavam fazendo a giotagem com o dinheiro que ele ganhava. e ele conseguiria manter um ano todo o sistema de saúde. Ele conseguiria... Por um ano, ele manteria todo o sistema de saúde e educação de dezenas de municípios, mas ele nunca deu um centavo. Ele nunca deu um centavo para o povo. É por isso que ele não é um bandido social. Ele não é um Robin Hood. O dinheiro era dele, ponto, ponto. E os cangaceiros dele, claro, eram bem remunerados, com parte dos saques, dos roubos, etc. Mas ele não fez nunca nada, absolutamente nada. Lampião nunca ajudou ninguém. Ninguém. E os parceiros dele meio que usavam... Tinham nele a sua imagem e semelhança? Quer dizer, também gostavam de andar com ouro, com anéis de ouro, com enfeitados de ouro. É um tempo... O Lampião, se eu estou entendendo, era um grande ostentador. Sim. Muito. Vaidoso, ostentador. Só ficava em casa de coronel. Ele só ficava nas grandes fazendas dos grandes coronéis. Ele se hospedava com a esposa. Ele gostava de ser recebido com o chefe de Estado. Saia em coluna social, andando de automóvel. Naquela época, automóvel era uma coisa muito difícil de achar, ainda mais do sertão. Ele fez propaganda para a Bayer. Tem uma propaganda da Bayer, da época da Alemanha nazista. Ele... Da Sifiasprina, da Bayer. Então, na Alemanha, tinha cartazes com as fotos dele entregando Sifiasprina para o bando. E lá, se é Bayer, é bom. Se é Bayer, é bom. Exatamente. Esse slogan passa toda a minha infância, a infância do Brasil. Para isso, é muito mais antigo. Porque Lampião fez propaganda com esse slogan. Ele morreu em 1938? Em 1938. Foi decapitado em 1938. E era um racista notório. Ele era superracista. Quem matou Lampião? Quem matou Lampião? Hã? Quem matou? Foi o povo. Foi o povo que matou Lampião. Porque, quando começou também o incentivo do governo Vargas pelo fim de Lampião, as pessoas, os filhos das vítimas de Lampião, eles tiveram muito interesse em se armar e se juntar com as polícias locais. Primeiro, para se vingar. E, segundo, para ficar com o tesouro de Lampião. Obviamente. O povo era muito pobre. E Lampião tirava o pouco que o pobre tinha. Ele só saqueava as propriedadezinhas de gente pobre, comia todos os animais que ele chegava num lugar, ele se apossava de uma pequena propriedade, matava todos os animais para o bando inteiro comer, comia tudo o que existia na casa. Quando não estuprava as mulheres dessa casa, e ainda por cima era racista. Era muito racista. Uma vez ele ficou na casa de um coronel, e sempre tem uma igreja nessas fazendas antigas. Ele deixou um bolo de dinheiro no pé de cada imagem de santo, e quando ele chega na imagem de São Benedito, ele joga três moedas e fala, uma vez se pode, um santo preto. Em Queimadas, na Bahia, quando ele chegou, ele encontrou o juiz, o promotor, que eram pretos, e dois oficiais de justiça que eram pretos. A primeira frase dele foi, ô terra desgraçada, até a justiça é preta. E depois, na mesma cidade de Queimadas, da Bahia, tem uma entrevista que ele dá, ele fala, eu matei o corpo de policiais porque essa macacada me desrespeitou. Meu Deus. Esse é o grande herói da esquina. É igual o Walter Delgatti hoje. Lava dinheiro, quebra sigilo, invade e expõe a intimidade dos outros, se orgulha de cometer crime, e o pessoal aplaude. O que mudou? A gente fala que a gente vai evoluindo, eu estou com medo disso, eu não estou acreditando que a gente é uma espécie em evolução. Será que um dia a gente vai ser? Não sei não. Não sei o que vai dar isso não. O Dan Brown, no último livro que ele escreveu, que é a origem, não sei se você gosta de Dan Brown, eu acho muito, muito divertido. e ele coloca isso, que o fim da espécie é uma simbiose com a inteligência artificial. Mas eu já sou um pouco mais cínico, então eu acho que, como nós estamos abdicando da inteligência humana, a gente está se negando a pensar cada vez mais. A gente vai ficar tão burro que a inteligência artificial que não cria, só compila, vai acabar desezimando a espécie. Porque a gente não é mais capaz de refletir sobre as coisas. A maioria das pessoas hoje aceita, que nem aceita o mito de Lampião, como é que você aceita um criminoso? Como é que você olha para o Carnaval do Rio de Janeiro, a maior expressão da cultura popular brasileira, conhecida mundialmente, ter a escola de samba campeã homenageando esse bandido com autoridades de um governo que foi eleito com o discurso de vencemos o misógino. Nós somos um governo que respeita as mulheres. A primeira dama como madrinha da escola de samba que homenageou o maior estuprador da história do Brasil. E eu estou falando isso, não é brincadeira. O maior estuprador da história do Brasil. Estupra, mata. E não é só mulher, é criança também. Porque a pedofilia, ela era apenas permitida. Esse João Batista que ferrava as mulheres, tem um relato dele que ele estuprou uma menina cega de 10 anos na frente do pai por vingança. Meu Deus, quanta crueldade. Como é que a gente samba um carnaval com um psicopata dessa magnitude, sendo homenageado? E a classe artística lá. É lindo. Ele era um psicopata mesmo, na sua opinião, na sua pesquisa? Não existia esse quadro clínico ainda. O Clerky começou a escrever sobre psicopatia a da mesma época. Então, não existia essa figura. Essa definição, né? É. Mas existiam definições antigas que vêm da época que começaram com o Pinel, no final do século XIX, que eles eram chamados de inválidos morais. Então, ele era já dado como um inválido moral. O inválido moral é o psicopata de hoje. Opa, Vinat, como é que você começou nessa história? Porque você tem uma memória prodigiosa e maravilhosa. Você cita leis inteiras, parágrafos inteiros. Eu fico fascinada, assim, vendo a sua performance. Como é que... Você dedicou parte da sua vida, toda a sua vida a estudar? Como é que é a sua... Como é que é seu caminho? O meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Meu caminho é o mesmo traço. O livro do Lampião, uma coisa. Por que eu escrevi isso aqui? Porque há dois anos atrás tinha uma maricona. Eu tenho um lugar de fala, eu posso falar. A maricona é a bicha velha no jargão. Ela começou a me ofender gratuitamente, porque ela é clara lá de esquerda, mas já era um... Sabe aquele... Um senhor de meia-idade, lampionista, né? Imagina, maricona, já senhora, toda lampione, gritando o vivo a Lampião, me xingando. Aí eu fui estudar sobre Lampião, fiz uma pesquisa muito grande. Só para saciar a minha curiosidade, eu não usei. E resolvi escrever esse ano por causa do desfile da Imperatriz Leopoldinense. Aí eu ressuscitei essa pesquisa e tentei escrever esse livro de uma maneira simples para atingir a população. Não mais escrever uma coisa com pegada acadêmica. Tem uma bibliografia ao final, tudo que eu consultei está ao final de bibliografia, mas eu tenho que ter uma melhor corrida. Tem muito detalhe, mas a linguagem é muito clara. É. Eu tentei fazer mais corrido e deixar a bibliografia só ao final. Agora, estudar. Estudar é uma coisa... Eu sempre fui uma criança muito extrovertida. Mas, em certo ponto, a gente começa... Porque a criança é o reflexo do próprio satanás. A criança não tem filtro. A criança, quando o coleguinha não tem pai na escola, fala assim, não tem pai, não tem pai, não tem pai. A criança... Hoje em dia, eu não sei como é, porque depois do politicamente correto, tudo parece muito certinho. Mas na minha época, na sua época também, a criançada era muito roots. A gente ia para a escola, era um mundo à parte, era um mundo de sofrimento à parte. A gente era aquele bando de psicopatinha, um tirando o sarro do outro. Olha o nariz dele. Ah, ele não tem perna. Ah, ele não tem braço. Ah, ele é preto. Ah, ele é albino. Porque criança não tinha filtro. E naquela época, a gente falava tudo. E quando uma pessoa gay é criança, você tem um certo trejeito. Uma criança não sabe se é gay ou não. Então, quando você começa na puberdade, na escola, você já começa a ficar meio isolado, que você já é um motivo de piada. e nesse ficar meio isolado, ao invés de ficar meio isolado, eu ficava estudando, para eu tornar uma história complexa, simples. Então, eu sempre, ao invés de... Por quê? Não ia na festinha, porque eles me chamavam de Sarita Vitti, na época. Lembra aquele personagem da Glória Pérez, a Sarita Vitti? Era o Floriano Peixoto, que fazia um crossdresser. Floriano Peixoto. Eu enriqueci de contar isso para a Glória. Ah, mas você vai contar, porque ela vai assistir a sua live. Eu enriqueci de contar para a Glória. A minha apelida é a Sarita Vitti. E tem que encontrar a Glória de novo, para você contar. Nós encontramos a Glória no aniversário. Vou esclarecer só isso. No aniversário de 87 ou 88, que eu nunca sei, da Lucinha Araújo, 87, mãe do Cazuza. A gente encontrou a Glória. Mas seria legal ter uma conversa mesmo com ela. Ela vai rir muito dessa história. Pois é. Sarita Vitti, historiano Peixoto, isso mesmo. O meu apelido era Sarita Vitti. Então, você imagina, eu não ia para o bailinho, eu não ia para a festa, então eu ficava em casa estudando. Eu nunca me vitilizei com isso. Mas aí eu estudava muito, e eu gostava de estudar. Então, como eu tirava muito sarro, as pessoas tiravam muito sarro, e eu sempre fui metido para caralho, sempre fui uma criança extrovertida que foi tirada de campo e eu precisava aparecer, então eu precisava saber mais que os outros. Então, eu estudava tudo, eu lia tudo, e sempre foi assim. Aí eu criei o hábito da leitura. Eu gosto demais de ler, estudo para caramba, sempre estudei, depois fui estudar direito. Acho que eu queria fazer teatro, porque também depois que a gente fica jovem, depois dessa fase da puberdade, o gay gosta de teatro, muito de teatro. Sim. No meu caso, o que eu defino isso? Ah, você viveu uma realidade que não é sua, já que a sua realidade não é legal. Eu não sei, isso é a minha percepção, eu posso também ter que equivocar, posso estar sendo solitista aqui, falando só de mim. Mas na sua casa, você era compreendido ou não? Nunca. Nunca? Não, mas eu nunca abri também em casa, eu só fui abrir na minha casa, porque eu vim para São Paulo com 17 anos. Meus pais moram no interior ainda, em Itapira. Então, sim, eu ficava no estudo. Eu gostava muito de teatro, e teatro se conhece muita coisa. Você conhece a dramaturgia, me fascinava, a história das histórias, como é que aquilo foi escrito, quando foi encenado, a questão da ópera, a questão da moda. Então, é um mundo cultural muito rico. Aliado com o fato de eu gostar de ler, eu fiquei fascinado com o teatro. Mas aí, 17 anos, eu era do interior, eu queria vir para São Paulo, precisava sair daquela realidade, daquele microcosmo interiorano, provinciano, em que ceguei a seu motivo de piada, etc. Aí eu falei, bom, o teatro não vai dar dinheiro, eu preciso ir para São Paulo, vou fazer direito, mas não é fazer direito porque eu queria, gostava de direito, tenho advogados na família, porque eu queria fazer Largo do São Francisco porque o Paulo Altran fez Largo do São Francisco. Porque o Juca de Oliveira fez Largo do São Francisco. Então, tinha aquela esperança, mas não tinha que fazer direito. Mas aí eu trabalhava, estudava e comecei a gostar muito da filosofia do direito. Então, depois foi pós-mestrado, doutorado. Estou tentando terminar a livre docência, mas está muito difícil. E o direito é muito rico, muito fascinante quando você estuda profundamente o sistema. Então, eu sempre gostei muito de estudar. E mesmo na faculdade, por mais que eu nunca tenha vivido no armário aqui em São Paulo, era uma época diferente. Era uma época em que não tinha rede social, em que as pessoas não ficavam... As pessoas eram elas, a gente saía e a gente ia para os guetos. No começo dos anos 2000, a vida gay ainda era de gueto. A gente saía, ia para a boate, muita gente entrava escondida. Então, era ocasional. Hoje você olha, tem festa todo dia, toda hora. Segunda-feira de manhã tem festa, tem gente na balada postando no Instagram. Não, era ocasional, era calculado, até porque dinheiro de estudante era curto, nunca tive vocação para mexer. Então, era o dinheiro que sobrava e era de vez em quando. Então, o resto era trabalhando e estudando. E como eu vim do interior para São Paulo, a educação no interior, por melhor que seja o colégio, ela é voltada para o vestibular. Ela não é voltada para a filosofia por um segundo, por um terceiro idioma. Então, eu tive que ficar estudando para conseguir chegar, porque naquela época, lá de São Francisco, era o curso mais concorrido da USP. Então, eu chegava aqui, eram as pessoas das melhores escolas de São Paulo. Então, eu tinha que acompanhar o passo. E aí, depois, virou hábito estudar. Virou hábito estudar. E, claro, eu sempre guardei, eu tenho uma memória fotográfica. Então, eu leio, eu guardo muito as coisas e eu converso as coisas que eu leio. Eu não sei se isso é perfil, é dom, é treino, mas a realidade é essa. Então, eu pego os assuntos e assuntos que eu vi na minha infância, por exemplo, se eu vejo hoje no noticiário e vou fazer um comentário, eu trago essa coisa da minha infância, eu vomito ela quase que inconscientemente. Então, parece que as coisas dançam na minha cabeça. E, como eu consumo muito, eu consumo muita leitura, consumo filme, consumo teatro, consumo ópera, consumo cultura trash, sempre consumi muita televisão. Uma criança dos anos 80 consumiu, foi criada pela televisão. Era uma babá eletrônica. E elas se conversam na minha cabeça. Isso é muito legal. E você não é de família rica? Não. Então, você teve que trabalhar quando você chegou aqui. Sim, eu estagiava, trabalhava e estudava. E você trabalhava em quê, Tiago? Estagiário, escritório de advocacia. Por que fazer direito também? Porque estagiário do Largo São Francisco ganhava muito bem. Ah, é? Naquela época. Ganhava muito bem. Então, a gente ganhava, dava pra gente se sustentar aqui em São Paulo. Como um estudante, é claro. Não dava pra viajar para a Europa. Tem grandes regruntes, mas dava pra viver. Exatamente. Então, dava pra... Mas assim, sempre... Sempre direto. A faculdade, acordava às cinco e meia da manhã, era a faculdade, saia da faculdade, ia pro trabalho, o trabalho voltava pra República, que a gente dividia um apartamento. E daí, depois que descobriram que eu era gay, me expulsaram de um apartamento. Foi todo um suar na minha vida. Sim. E estudava à noite. E final de semana. E quando tinha jogos jurídicos, uma semana de jogos jurídicos. Eu não ia, eu ficava estudando. Pra aproveitar que eu não ia trabalhar. E não tinha aula. E eu estudava. Eu me internava na biblioteca do Largo São Francisco, lia Pontos de Miranda, lia os clássicos do direito. Coisa que muita gente da minha época já não fazia mais. Mas eu gostava de ler os clássicos. Porque eu gosto de citar muito os clássicos. Porque era uma época mais interessante, porque as pessoas eram mais interessantes. Elas pensavam a essência das coisas. Ah, vamos falar o direito do nascituro. Primeiro, o que é o nascituro? A discussão filosófica acerca da palavra nascituro. Vamos discutir aborto. Tá, vamos falar de interrupção da vida. Não, mas não é interrupção da vida. É da vida humana. Então, a gente tem que saber o que é vida, depois saber o que é humano e depois discutir o que é vida humana. Então, essa discussão filosófica com a questão técnica do direito sempre me seduziu muito. E você mergulhar, do jeito que eu mergulhei, na questão filosófica, você acaba lidando bem com todas as áreas do direito. Porque você destrincha. destrincha, é a mesma ferramenta. Ah, tem uma chave, as chaves são diferentes. Mas a ferramenta, o material é o mesmo. O material é o mesmo. A natureza é a mesma. E aí, depois, claro, que eu me formei, aí eu comecei a frequentar o laboratório de filosofia, o laboratório de política, comportamento e mídia com Pondé. E aí, eu comecei a mergulhar mais na filosofia. Aí, a hora que eu comecei a ler Heidegger, aí eu virei uma pessoa deprimida. Porque Heidegger acabou comigo por seis meses. Ou seja, eu me fulminou. E aí, hoje, eu gosto de conversar com tudo. Com a televisão, com a coisa popular, com a política. Pois é, eu achei que você... E você foi candidato já, né? Ah, essa história é chata. Mas você quer voltar à política? Não, não quero. Não quero. Eu achei humilhante a experiência de ter que pedir voto, é sério. De pedir voto? Eu não sei pedir, Leda. Eu não sei pedir. Não sei pedir, eu ofereço. Qualquer um tira as calças de mim, se souber. Eu sei dar. Sem duplo sentido, eu sei dar. Mas eu não sei pedir. Eu nunca soube pedir. E você chegou na televisão desde que eu te conheço? Você chegou na Jovem Pan? Ou você tem um passado que eu desconheço em TV? Não. Em 2020, eu parei de advogar. Depois, eu tive essa experiência política dessa campanha, que não me fez bem. E que partido foi? Patriota, era um partido de ocasião. Enfim, foi uma aventura... A gente aprende, mas eu também fiquei triste com isso. Pronto, mas ainda bem que passou, tipo assim, né? É, não, sim, mas eu fiquei deprimido depois, aquela coisa de pandemia, eu não queria mais advogar. eu fiquei um mês de cama, muito deprimido, aí eu troquei a medicação da depressão, aí eu passei seis meses em casa ainda, não saí de casa por seis meses, mas eu devo ter lido uns 327 títulos, porque eu queria escrever um tratado sobre liberdade religiosa. Eu queria escrever um livro de docência, eu queria escrever um livro de docência sobre liberdade religiosa. Então, eu li uns 327 livros em seis meses. Uma coisa louca, tinha dia que eu não dormia, lia quatro, cinco, seis títulos por dia. E aí, no meio do ano, me convidaram para fazer comentários numa série documental que passava na IECCN Brasil sobre crimes reais. E eu fui comentar crime. Eu olhava, a pessoa foi comentar, o crime é esse, a pena é essa, a pessoa cometeu o crime, o processo é assim, o processo penal é assado. ela foi condenada, mas não foi presa por isso, por aquilo. E comecei a fazer, chamou a investigação criminal. Foi muito legal. E a Mariana Ferreira, que é a diretora da Jovem Pan, ela me viu fazendo isso. Aí, um dia, ela muito sem noção, porque ela é muito louca, a Mari falou assim, a Carla Secato está saindo da linha de frente, ela me levou em um, eu falei, você não quer participar da mesa como comentarista, me levou uma vez, duas, uma traficante, vai te vestirando um pouco, olha, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Ela foi de seduzindo, mas ela sacou que tinha, que tinha material para isso. mas assim, deu um mês, que eu fiz três, quatro participações, a Carla Secato, que apresentava o programa, ela saiu, ela foi fazer campanha para o Bolsonaro, ela falou, não quero mais fazer televisão. Ela saiu. Aí a Mariana, ela falou assim, você quer apresentar a linha de frente? Eu falei, você é louca. Não, vai, vem. Aí eu falei, tá bom, vou. Então, no dia 1º de outubro de 2022, eu comecei a TV ao vivo. Dez meses. Dez, onze. Onze meses. Quase onze meses. Eu vi isso. E como eu faço televisão só há 50 anos, eu achei que você se soltou de um jeito incrível. Quer dizer, você deve saber disso. Não é? Como é que você evoluiu? Como é que a sua? Não é uma curva. É uma linha ascendente, assim, né? Você foi dominando, dominando. E hoje está isso aí. Num programa você é de um jeito, no outro é do outro. Em todos você mantém o humor. E é? Ah, o humor é essencial. Sem humor eu fico louco. Porque é impressionante. É um fenômeno, né? Muito obrigado. Da TV. Mas assim, o Emílio Surita me deu umas dicas muito valiosas. Ele é muito bom. No primeiro mês. Eu sou muito grato a ele. Porque ele colocou ficha, né? Também. Ele viu que... Ah, ele me deu umas dicas muito boas. Como ele me dá até hoje. Às vezes, quando eu estou muito estressado. Quando tem muito diretor, muita produção, muita gente quer isso, muita gente quer aquilo. E eu fico preocupado, quero agradar todo mundo. Aí ele fala, ele inventou o Pá Vivi, né? Ele fala, Pá Vivi, tá? A pessoa que eu estou te falando para fazer isso. O que você acha? Sério. E a tua cabeça. Ele é ótimo. Emílio Surita é... Ele é ótimo. É uma benção na minha vida. E ele é muito bom como profissional também, né? E generoso, né? Porque ele reconheceu em você o seu potencial e ele deu força e tal. O que também é raro em TV, né? Exatamente. Mas é muito legal quando acontece. É. E assim... Eu sou fã do Emílio Surita desde que eu sou criança. Porque a criança, na minha época, quando começou o pânico na rádio, a gente ficava ouvindo aquele bando de marmanjos falando bobagem na rádio, a gente ficava fascinado. 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 Então é aquela coisa assim, é o ídolo que vem, sabe? Do final da infância, começo da adolescência. O cara é ídolo. Aí um dia ele está sentado na tua frente colocando fiche em você. É uma coisa assim incrível. Que nem hoje, né? Porque 11 meses, parece que faz 11 anos. É verdade. Eu estou cansado como se eu estivesse há 11 anos fazendo isso. E agora, falando com você, quando eu te encontrei na casa da Lucinha, uma coisa assim que é muito distante, porque também quando eu era criança, mas não era o pânico que a gente ouvia de farra, a gente já vê entrevista séria, com a Leda Nagli. Agora estou falando com a Leda Nagli. Então era uma coisa assim, Leda aqui, a gente assistia, depois que a gente vai ficando mais... Porque não é para criança, né? Não era. Sempre foram muito densas, muito profundas, muito bem. Você extraía muito dos seus entrevistados que eram personagens de envergadura. Você não entrevistava a Gretchen, você entrevistava pessoas importantes para a vida do Brasil, como faz ainda hoje. Então, a gente passava... Mas assim, desde criança a gente via, não parava na Leda, porque a gente precisava ter tutano para parar de assistir a Leda. Entendeu? Mas... Depois eu sempre interrompia programas infantis. Na Globo eu interrompia. Eu vinha depois do Globinho, depois na TV Brasil, eu vinha depois do Castelo Rá-Tim-Bum. Então eu costumo encontrar gente que dizia, eu te odiavo. Porque você interrompeu o Castelo Rá-Tim-Bum. Mas eu canso de ouvir isso. Eu lembro de você interrompendo o Castelo Rá-Tim-Bum. Pois é, depois a pessoa passou até... Eu tinha oito anos de idade, Leda. Você interrompia. Eu tinha oito anos de idade, Leda. Você interrompeu o Castelo Rá-Tim-Bum. Você interrompeu o Castelo Rá-Tim-Bum. Mas hoje, em compensação, eu te vejo no pânico. Aí depois você troca a gravata, vai para a linha de frente, depois você vai para os pingos. E é incrível a sua capacidade de trabalho, porque você abraçou isso mesmo, né? Pois é. Você quer bater... Eu acho que eu nunca ganhei tão pouco na vida. Você fica no ar, né? Eu acho que eu nunca ganhei. Falando de carreira, advogado. Você foi um advogado. Um advogado. Você era o quê? Criminalista? Civilista? O quê? Eu comecei a trabalhar como trabalhista no Linklater de Londres. A gente atendia empresas que... A organização trabalhista era um caos. Mas isso era na minha tendidade, de 19 anos. Quando eu me fornei, eu trabalhava com falência e recuperação de empresas. Depois direito administrativo. Já tinha... E eu nunca trabalhei com direito criminal. Eu era assistente do professor catedrático de direito criminal, falecido Antônio Chaves Camargo. Eu era assistente acadêmico dele na faculdade. Então, o direito penal, eu nunca lidei, na verdade. Quando eu fui fazer essa questão de crime, foi com o arcabouço que eu tive quando fui assistente acadêmico do professor Antônio Chaves Camargo. Que foi o juiz que condenou o Chico Picadinho, aliás. E eu trabalhava como advogado no contencioso, nos casos de falha. Eu fiz o primeiro caso de recuperação judicial do Brasil, que foi o caso da VARID. Eu tinha 22 anos. Eu já fiz 22 anos. E depois, eu parei, eu fui trabalhar, fui para o mundo corporativo, porque o escritório, o escritório de advocacia arranca o couro da gente sem dó nem piedade. Ganha-se muito. Ganha-se muito. Mas trabalha-se, mas você perde muita vida. É uma coisa meio mefistofélica, a advocacia. O dinheiro é uma coisa, mas é mefistoférico. Aí eu fui para o mundo corporativo, não podia reclamar do salário, mas era mais razoável. E dentro do mundo corporativo, eu fiz um giro bastante interessante, porque eu fui de gerente de relações trabalhistas e sindicais, que aí eu voltei meio que as origens. Aí eu subi para coordenador do departamento jurídico. depois eu fui acumulando tudo isso até eu montar o departamento de governança corporativa, que é uma coisa que começou a existir no Brasil antes da Lava Jato, ali no tempo da Lava Jato. Antes da Lava Jato. Foi quando, depois das jornadas de 2013, começaram a fazer os movimentos das empresas para que elas tivessem relações com o governo menos desconfiados. Para mim, é isso. É. Então, eu montei esse departamento na indústria de papel e celulose, de governança corporativa. Então, eu fiz um geral no âmbito corporativo, pegando desde os litígios trabalhistas, as relações dos sindicatos, a questão dos contratos, porque depois que você vira coordenador do jurídico, você lida com todo tipo de contrato. E aí eu cheguei até a questão de montar a governança corporativa, relações institucionais. E aí fiquei até 2020, quando eu decidi que eu não queria mais... E aí você saiu. Você acha que você... Porque eu achava que a minha vida não era. Você acha que a TV é um caso de amor que vai durar mais tempo? Eu espero que... Olha, eu não sei. O Brasil vai durar mais tempo? Não sei se é chama, mas que seja eterna enquanto dure, porque a paixão, ela está avassaladora. Avassaladora. Eu não... E o Brasil vai durar? Que pergunta difícil. Eu vou responder igual a Regina Duarte. Eu tenho medo. Lembra da campanha do Serra? Claro que eu lembro. Você é um conservador, Thiago? Eu sou um conservador, vamos dizer, heterodoxo, porque o Brasil não é terra para conservadores. O conservador, ele é um movimento que não tem um manual de regras. Como nenhum, não existe. O conservador é assim, assim, assado. O conservador, ele é a manutenção da tradição. O conservador é aquele cuja preocupação política, social, é a preservação da tradição. E a tradição, ela é facilmente confundida com o costume. Uma tradição pode ter vários costumes, mas um costume não tem a tradição. A tradição é muito maior e ela pode englobar novos costumes. E isso as pessoas têm dificuldade de entender. Que uma tradição, ela pode abarcar novos costumes e outros costumes anteriores. Mas os costumes, eles nunca transformam a tradição. E quando a gente quer usar o costume como tradição, é uma desgraça. Isso acontece muito aqui. Por que o Brasil não pode ser um país conservador? Porque é uma tradição, ela nasce com um povo. E um povo tem o sangue em comum, tem uma origem genética. genética. Então, vamos falar assim, uma origem familiar, de parentesco mesmo, de... É que se falavam raças antigamente, né? A raça europeia, a raça isso aqui. Depois do projeto Genoma, não existe mais raça. É só a raça humana. Então, é uma coisa assim, meio do sangue. Por que os da Europa se falam e o sangue? É um povo que deriva, né? De patriarcas e matriarcas e que tem um costume, como falam o mesmo idioma, tem a mesma religião, cultuam os meios dos deuses, tem um modo de se vestir, tem um modo de se divertir, tem uma música típica. Então, a tradição, ela é o conjunto disso tudo. E esse povo que comunga dessa tradição forma uma nação. E a nossa nação é a maior mistureba da história de todos os territórios. A gente é um Estado feito à força, por imposição forçada, que, além de ser um Estado por dominação, já existiam outros povos dentro deste território. Então, é como se tivesse várias nações. Então, não dava uma nação brasileira. A nação é a tribo gente grande, a tribo é a nação criança, a nação é a tribo adulta. E o Brasil é um Estado de dominação. A gente tem um direito imposto, que é o direito português, o Marquês de Pombal, no meio do século XVIII, ele impôs a língua portuguesa, proibiu os jesuítas de fazerem a gramática do Inegatu, que foi que eles aportuguesaram as línguas faladas pelos povos indígenas aqui. Então, tinha que ser aquilo, tinha que ser obrigado. E fora isso, os fluxos imigratórios que o Brasil foi recebendo ao longo da sua história. Eu gosto muito de conversar com marxistas sérios, não esses loucos que nunca leram Marx. Uma das coisas que eu gosto de conversar é com o Mangabeira Unger. Tem uma das coisas... Nossa, eu vi uma entrevista dele no Direto ao Ponto, eu adorei. Deu vontade de sentar para conversar com ele, porque ele é brilhante. E o Mangabeira Unger, ele fala uma coisa muito interessante. Qual é a tradição do Brasil? A tradição de raça é a miscigenação. E a tradição cultural é o sincretismo. Como é que a gente pode pensar num valor de um povo que tem uma ancestralidade comum, com língua unificada, com uma religião que é a mesma ao longo dos tempos? Então, tudo aqui vem importado, é tudo por importação. Então, como é que eu penso? Eu sou e eu sou um conservador, sou de família católica, ultracatólica romana, conheço a teologia patrística, eu amo a teologia católica. Santo Agostinho, para mim, é um fenômeno que eu não sei se São Tomás de Aquino supera, eu entro nessa pilha dessa viagem teológica com ninguém. Mas, nessa questão do conservador, a gente precisa perceber a realidade, porque a realidade se impõe em primeiro lugar. Não adianta a gente criticar as políticas do Lula. Ah, o Lula, ele acha que está fazendo bem não dando emprego e aumentando Bolsa Família. A lógica diz que o melhor programa de inclusão social é o emprego. é a realidade, a realidade dela. Como é que as pessoas de esquerda não entendem que gastando mais o dinheiro o Brasil vai ter menos dinheiro? Ele tem que parar de gastar para o Brasil ter dinheiro. É a realidade. Então, é o que eu falo para um conservador também. A realidade tem que se impor. então a gente tem que se enxergar, a gente tem que ter espelho. Não adianta a gente não ter espelho, a gente falar assim, ah, eu sou um conservador brasileiro. Qual é a sua religião? Ah, eu sou da Igreja Universal do Reino de Deus. A partir de gastar. Se você é um conservador ala europeu brasileiro, você tem que ser católico, apostólico, romano. ou você para para enxergar o conservadorismo como um movimento da única tradição que se permite cultivar no Brasil. Que tradição é essa? É a tradição jurídica. A tradição do direito. Então, um conservador tem que respeitar a tradição jurídica. A família no Brasil é tradição jurídica. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então, você compra direto numa tacada só o cesteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio. Pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Vai lá, vai lá no link. O casamento, a questão da filiação, da responsabilidade com os filhos, o direito é tudo. Então, mesmo sem que nós tenhamos uma ancestralidade comum, mesmo que o português não seja a língua mãe do povo brasileiro, porque não é. E o português bem falado hoje ainda está cada vez mais raro. E como a gente está voltando para os hieróglifos daqui a pouco. a gente não tem no Brasil uma gastronomia como uma moda, como uma forma de cultuar, a gente tem um multiculturalismo muito grande. Mas dá para ser conservador assim? Dá, porque a gente tem que valorizar aquilo que estruturou este grande Estado sincrético e miscigenado como um país. E esse negócio é o direito. E esse negócio é o direito, então eu tenho que olhar o direito com respeito, o direito como um instrumento de justiça, pacificação e união social. E quando eu olho juízes fazendo o direito gato e sapato, eu me revolto. Quando eu vejo alguém falar do movimento LGBTQI, BWZ, que me odeia, aliás, sempre me odiou, e eu sozinho fiz mais pelo movimento LGBT do que 20 anos desse movimento louco de ideologia de gênero. Porque o que eu recebo lembra de mensagem de pai de homossexual que fala eu ia expulsar meu filho de casa, mas eu vendo você, eu passei a respeitar meu filho. Mãe que não aceitava, filho que agradece, fala a relação com a minha família melhorou porque meus pais te adoram. isso é muito valioso para mim. Aí você fala casamento igualitário, dois gays podem se casar, claro, mas dentro da tradição jurídica. E não para casar, agora vamos fazer poliamor, vamos fazer a dança do machixe. Não, não é assim. o heterossexual tem o direito de casar, o homossexual também tem, mas o direito é a tradição. Então eu não quero, não queira eu entrar na tradição para romper com a tradição. Isso eu não admito. Isso eu não admito. Então, eu sou um conservador. Um conservador. Conservador no que é possível ser conservador aqui. E esse conservadorismo é jurídico. E o direito dentro da nossa filosofia, da nossa filosofia não, da história, da civilização ocidental, o direito é uma obra da filosofia cristã. Portanto, mesmo aquele que não é cristão, a filosofia cristã permite que você seja beneficiado pela tradição jurídica sendo judeu, cristão, candomblercista, kardecista e de qualquer outra religião. Porque a tradição da filosofia cristã é uma tradição universalista. E essa é a grande tradição do direito. É atender a todos de maneira igual para que todos sejam igualmente livres de modo universal. pessoal. Deus te ouça, né? E a gente consiga isso. Olha, eu sou obrigado a te dizer que nós passamos um pouquinho até do tempo permitido, graças a Deus, continuar, mas eu adorei e quero repetir, pode ser? Também, mas vamos no vlog que eu estou com saudade. Também estou com saudade, quero te ver. Um beijo. Muito obrigada. Obrigado. A gente falou aqui, basicamente, começamos a entrevista falando do livro que está na lista dos mais vendidos da Amazon, da Veja, de tudo. Lavinato é um espetáculo, é um sucesso, também editorial. Eu agradeço a presença de vocês e a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigada. Lamento não continuar, mas prometo, ele deixou que vai ter repetir. Tá bom? Boa noite. Até mais. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser.